O presidente Michel Temer recebeu com grande pesar a notícia do trágico acidente que provocou 75 vítimas fatais na noite de ontem. Ao reiterar seus sentimentos de solidariedade aos familiares e amigos, o presidente manifesta sua esperança e se une em orações a todos pela recuperação dos sobreviventes hospitalizados. A cada uma das famílias hoje atingidas pela dor que possam encontrar consolo e superação nesses momentos difíceis. O presidente Michel Temer gostaria ainda de transmitir uma mensagem, em particular, aos jornalistas e membros da imprensa, aqui representados pelos profissionais que cobrem o Palácio do Planalto. Hoje o trabalho da imprensa se vê ainda mais difícil pelo desafio de informar sobre amigos e colegas. Nesta manhã, o presidente da República conversou pelo telefone com o presidente Juan Manuel Santos, da Colômbia, que transmitiu a todos os brasileiros e familiares das vítimas o seu pesar. Em gesto de grande amizade, o presidente Santos ofereceu ao Brasil o apoio pleno do governo colombiano em todas as providências que se fizessem necessárias. O governo da Colômbia já deslocou para Medellín uma equipe de especialistas para ajudar na identificação dos corpos. A prefeitura de Medellín colocou à disposição do governo brasileiro um espaço no aeroporto da cidade, onde está sendo montado um escritório de apoio aos familiares. O presidente Michel Temer está acompanhando pessoalmente as providências em curso e instruiu seus ministros a organizarem os esforços necessários para o apoio aos familiares e brasileiros hospitalizados na Colômbia. O consul honorário do Brasil na cidade de Medellín foi acionado e está trabalhando nas operações de apoio, já tendo visitado o hospital em que estão sob tratamento os sobreviventes. A embaixada do Brasil em Bogotá, igualmente, já enviou cinco de seus funcionários para Medellín. Esses funcionários estão chegando prontamente na região. O embaixador do Brasil na Colômbia também está se dirigindo àquela cidade. para coordenar os trabalhos de apoio. O presidente Michel Temer determinou ainda o envio de uma aeronave da Força Aérea Brasileira à Colômbia para que autoridades e representantes de órgãos públicos e privados possam prestar todo o auxílio aos familiares e sobreviventes do acidente. A aeronave, um C-99, decolou às 14 horas do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino a Brasília, onde deverão embarcar mais passageiros. Com previsão de partida às 17 horas de Brasília, a chegada a Medellín está prevista para ocorrer a 1h30 da manhã, na madrugada do horário local, quarta-feira, 29 de novembro. O avião levará funcionários da Prefeitura de Chapecó, entre os quais o próprio prefeito, Luciano Boligon, especialistas do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que auxiliarão as autoridades colombianas na investigação do acidente, funcionários do Ministério das Relações Exteriores, que reforçarão a equipe da Embaixada Brasileira na Colômbia, que já foi deslocada a Medellín, além de membros da Polícia Federal, funcionários dos Ministérios da Saúde e do Esporte, representantes da Confederação Brasileira de Futebol e funcionários das redes de televisão Globo e Fox, que auxiliarão às autoridades no reconhecimento e liberação das vítimas. Além disso, duas aeronaves, um C-130 Hércules e um C-105 da FAB e uma equipe de profissionais especializados em resgate do Esquadrão Aéreo Terrestre de Salvamento, estão de prontidão para auxiliar no resgate e traslado aos brasileiros vítimas do acidente. O Núcleo de Assistência a Brasileiros do Ministério das Relações Exteriores está disponível para prestar informações e esclarecimentos sobre o acidente nos números, e eu leio lentamente para quem deseja anotar. 61, que é o Código de Brasília, 2030-8803, ou então 61-2030-8804. Eu vou me permitir repetir, os números são 61-2030-8803 e 61-2030-8804. Adicionalmente, informações podem ser obtidas pelo e-mail, e eu também leio lentamente, dac.itamaraty.gov.br. Aos familiares e amigos, a todos os brasileiros que fomos hoje despertados pela terrível notícia desse acidente aéreo, o presidente Michel Temer reitera os seus votos de pesar e de solidariedade. Muito obrigado.